No primeiro hora de hoje damos voz a jovens estudantes universitários e empreendedores que acabam de criar uma nova plataforma de classificados na internet. Para nos falar desta plataforma temos connosco Andréia Moutinho e Tiago Periquito. Bom dia aos dois e muito obrigada pela vossa presença. Comece por si, Tiago. Que plataforma de classificados é esta? Bom, a Feira da Moda.pt é uma plataforma de classificados de roupa e acessórios em segunda mão. Isso surgiu de uma parceria entre a Standart Wall, que é uma plataforma de conteúdos de design, arquitetura, artes plásticas e fotografia, com a Lovely Breeze, que é uma plataforma de inspiração de fotografia, moda e lifestyle. Vem também com o objetivo de transportar os flea markets e os mercados de rua para a internet, para permitir, se calhar, mais autonomia das pessoas e uma maior expansão a nível nacional das peças. Se calhar vender a peça a nível nacional tem maior impacto. Andréia, que classificados é que vão estar online? Bem, basicamente os classificados vão estar online. Vão ser roupas em segunda mão, ou não, também pode ser roupa personalizada, acessórios e calçado. E como é que surgiu esta ideia? Esta ideia surgiu nesta parceria, como o Tiago disse. Estávamos numa troca de ideias e pensámos, bem, nós precisamos de um sítio onde podemos vender a nossa roupa online. Não queremos, de certa forma, cair no ritual de as expor no Facebook, como cada vez mais vemos. Não queremos deixar cair no esquecimento a nossa roupa num site classificados normal, porque sabemos à partida que a quantidade de categorias diferentes que existem nesses sites acabamos por perder, é quase uma agulha num palheiro. Queremos criar algo diferente, algo que chamasse mais a atenção a estas roupas em segunda mão, ao calçado, aos acessórios personalizados. E pensámos-nos por que não, em vez de criarmos um para nós, criámos para toda a gente, darmos oportunidade a toda a gente para investir e para dar uma segunda oportunidade às suas roupas, que não estão em casa a fazer nada propriamente, que muitas pessoas acabam por deitar para o lixo porque não sabem o que fazer com elas e assim ficamos todos a ganhar. As pessoas que vendem a roupa ficam a ganhar, as pessoas que compram ficam a ganhar porque estão a utilizar uma roupa que ainda está em bom estado e muito mais barata, não é? Pronto, sabemos que com o site classificados não é uma novidade em Portugal. No entanto, nos Estados Unidos já existe este site classificados direcionado para estas categorias, mas cá em Portugal não tínhamos nada disso e era isso que nós estávamos a precisar. Foi nesse mercado que se inspiraram? Exato, foi nesse mercado. Inspirámos-nos nestas trocas, nestes fazer novas coisas, vender as nossas roupas para comprar outras coisas e surgiu assim esta ideia. Tiago, para além do preço low cost, quais são as grandes vantagens deste site? A grande vantagem é, para além de uma pessoa poder renovar a roupa e limpar, entre aspas, o armário, tem a roupa low cost, o preço low cost e acaba por, se calhar, assistir a tendências da moda, se calhar a ter a possibilidade de adquirir novas peças por um valor muito mais baixo. Como é que definem os preços das peças que são colocadas à venda? Não somos nós a definir os preços. O preço é definido pelo cliente, o utilizador, que tem total liberdade para escrever na descrição o que quiser, pôr as características que quiser. E como é que funciona? Imaginemos que eu quero pôr à venda uma peça de roupa. Como é que funciona esse negócio? É muito simples. Basta entrar no site, fazer um registro muito rápido e a partir de aí basta publicar os anúncios que em menos de 10 minutos tem um anúncio online. Dá para 6 fotografias, pode pôr uma descrição, define como é que é o tamanho, como é que é o método de envio, se há cobranças, se não é, e depois existe um formulário no anúncio do lado direito da página onde a pessoa pode entrar em contato diretamente por o mail do anunciante. Andréia, esta plataforma de classificados destina-se apenas a um público jovem ou qualquer pessoa pode comprar e vender neste site de classificados? Eu acho que qualquer pessoa pode o fazer. Aliás, hoje em dia cada vez mais vemos pessoas a vender a sua roupa online, portanto, desde as pessoas mais velhas aos mais novos. Claro que temos um grande público mais novo a vender a sua roupa porque está sempre em constante mudança, a querer comprar coisas novas, mas vemos muitas pessoas que mesmo que têm pequenos negócios e que querem mostrar os seus negócios, mostrar os seus produtos e é uma boa plataforma para mostrar isso, até porque, como o Tiago disse, para além deste registro que se pode fazer no site, tem ainda a opção de, na Feira da Moda, meter o link do site que a pessoa tem, de um blog que a pessoa tenha, portanto, acaba sempre por também darmos a oportunidade das pessoas exporem o trabalho todo e promover o trabalho. Este site está em funcionamento há quanto tempo? O site está em funcionamento desde quinta-feira, de 19. É muito recente então? Muito recente. Mas nestes poucos dias de vida já está a ter enorme sucesso. O balanço é positivo. Sobre as nossas expectativas. No caso dos compradores, como é que funciona? As pessoas querem comprar? Depois, como é que é feito o negócio? Os pagamentos? Como é que são feitos? Os pagamentos estão ao cargo dos anunciantes. Mas é um negócio que é feito entre utilizadores. Nós não temos nada a ver com isso, digamos assim. Mas basta contactar o anunciante por mail, discutir onde é que se entrega o artigo, se envio por correio registrado ou não. Isso depois é uma discussão que é feita entre utilizadores. O Tiago dizia ainda agora que tem tido já muita gente a aderir a este negócio em apenas poucos dias, mas tem noção de quantas peças já venderam desde quinta-feira? Não temos noção de nomes, no entanto, ficámos bastante surpreendidos porque no próprio dia de lançamento da Feira da Moda vimos uma série de anúncios a ser publicados. Portanto, dá-nos a entender que as pessoas precisam deste site, precisam de uma plataforma deste género. E muitos comentários nos outros anunciantes para pedir informações onde é que podem comprar ou não. Projetos de futuro? Vamos tentar avançar para, se calhar, abrir mais categorias. para tornar o site mais específico, com algumas peças. Que género de categoria já pensaram? Não, ainda estamos aqui a planear. Muito obrigada, Tiago Periquito, Andréia Moutinho, pela vossa presença neste primeiro horário.